Então, enquanto comitê do campo, a gente quer fazer primeiro, em nome do MST, da FETAP, da ASA, da PJR, da CPP, da CPT, da Comissão dos Pastorais e dos Pescadores, enfim, do CIMI, de todos que participaram e se envolveram, a gente quer, nós que coordenamos um pouco esse espaço, quer fazer um agradecimento para cada um e cada uma de vocês. Nós ficamos com mais de 250 sem terras e mais de 50, então, tínhamos mais de 400 pessoas acampadas permanentes aqui. Há mais de 20 dias, o que não é fácil essa tarefa, além dos nossos 400, 400, as nossas fileiras do MST, dos acampamentos, engrossaram, porque no mínimo 100 tetos se somaram nos nossos acampamentos, então, muita gente, muita gente, muitos moradores de rua chegaram e o MST disse, podem vir, podem vir para nossas fileiras que nós estamos na luta. O povo, o sentimento é só de agradecimento. Então, agradecimento a todos os partidos, PT, PCdoB, PSOL, PDT, setores do PSB, que apoiaram muito, aos parlamentares, tanto deputados que chegaram, vereadores, enfim, prefeitos, em especial a quem construiu esse acampamento, aos comitês, mulheres deram exemplo, juventude, todos deram muito exemplo, LGBT, negritude, sem teto, enfim, comunicação, saúde, cultura, a gente foi algo que nós construímos coletivamente e só deu certo porque essa energia nós construímos. Para vocês saberem, nós consumimos em torno de 250 quilos de carne por dia. O que nós conseguimos arrecadar para manter esse acampamento? De doações em dinheiro e na conta, a solidariedade nossa conseguiu garantir mais de 8.500 reais que nós doamos para esse acampamento se manter, gente. Cada um contribuindo, os artistas que tiveram a criatividade que fazer, vender as telas, doam o dinheiro para o acampamento, mesmo parte da feira, o dinheiro foi para o acampamento e por cima. Além de dinheiro, nós tivemos uma doação de mais de 7.000 litros de água potável, 1.700 quilos de carne, 1.400 de cuscuz, 1.300 de arroz e 1.500 de feijão, sem contar uma infinidade de coisas. Então, o Comitê do Campo quer se despedir, os nossos companheiros já estão começando a levantar acampamento com essa energia. do nosso muito obrigado e viva a luta, viva o povo organizado! Vou chamar os assuntos de água potável, viva o povo organizado! Eu morreria feliz se isso...